Sete suspeitos de violência doméstica são presos em Goiânia em 24 horas Em 24 horas, sete suspeitos de violência doméstica foram presos em Goiânia. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAM, deflagrou nesta quinta-feira, 7-3, a Operação Mulher Segura. Goiás não aceita esse tipo de crime tão covarde e cruel, afirmou o secretário de Segurança Pública, Rodinei Miranda, na apresentação do caso à imprensa. De acordo com as investigações, somente um dos detidos não é um incidente em crimes contra mulheres. Estamos trabalhando para preservar a integridade das vítimas. As ações das forças policiais neste sentido são de caráter preventivo e ostensivo, destacou o titular da SSP. Segundo a Delegada Paula Melti, a Polícia Civil também tem atuado com ações de conscientização sobre a importância que as vítimas denunciem seus agressores. A maioria das mulheres que sofrem esses crimes tem o emocional extremamente abalado. Além do policiamento ostensivo, também oferecemos suporte psicológico, explicou. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.